E aí galera, hoje eu venho compartilhar com vocês um vídeo diferente do meu canal, né? Esse vídeo aqui é para falar sobre o Patreon, que é um novo método aí de ajuda, né? Ajuda para o seu canal, o meu canal também. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu vou fazer, porque eu também me inscrevi nesse Patreon, né? Que quando vocês entram no meu canal aí, eu acho que vocês nem repararam o que tinha aqui, ó. Coloquei bem aqui, ó. Patreon. Muita gente começou a utilizar agora esse método Patreon, que é um método onde a maioria dizem que é para vocês serem os nossos patrões, né? Ou seja, os inscritos serem o patrão do canal em que ele está inscrito, né? Então, resumindo, isso daqui é para vocês, que são meus inscritos, serem meu patrão. Onde vocês podem estar contribuindo para ajudar o canal, né? Financeiramente, praticamente. Vocês contribuem para a despesa, para o canal poder ir crescendo, né? Poder se desenvolvendo melhor. Por que foi criado esse Patreon aqui? E também eu estou utilizando ele agora aqui, o Patreon. É só clicar aqui, eu vou deixar até um link aí na descrição, ó. Patreon, né? É um novo método, ó, Patreon. Que o pessoal está usando aí. E por que os vídeos de visualizações do YouTube, né? Que são monetizados, não dão muito rendimento para o YouTube. Eles não dão muito dinheiro. Todo mundo que tem vídeo monetizado, que se utiliza no YouTube, sabe que não dá muito dinheiro. Vou tentar resumir o máximo possível aqui para vocês entenderem. Eu sei que é pouca gente também que vai ter esse esquema, mas... Tá aqui, ó. A cada mil visualizações que você tem, por vídeo, você ganha aproximadamente um real, praticamente. Né? É inreal ainda, né? Porque é muito pouco o valor que é dado, né? Isso, se você tiver uma network, que é... Que são... Como eu vou explicar, né? Aqueles caras que... Que ficam monitorando seus vídeos para você não estar recebendo... Aqueles flags do YouTube, sabe? Aqueles bagulho de direitos autorais. Se você colocar uma música, você recebe direitos autorais lá e você tem que remover a música ou remover o vídeo. Então, eu tenho aqui o... Deixa eu demonstrar aqui, ó. Eu tenho que entrar. Eu tenho aqui o meu... O meu... Patrocinador, vou dizer assim, né? A minha network. Que é a... Eu tava até apertando pra cancelar aqui, ó. Que é a música Inactions. Né? Eles cuidam... Dos vídeos. Se o YouTube... Recebe... Deixa eu fechar. Se o YouTube... Se algum vídeo meu que veio pelo YouTube... Receber... Notificação de direitos autorais. Primeiramente, a música Inactions vai receber. Quando não tiver jeito nenhum, elas vão ter... Eles vão tentar disputar lá automaticamente por eles. Você não vai estar sabendo de nada. Quando não tiver jeito mesmo, que os direitos autorais são realmente do autor, que não tem jeito, aí vem pra você. Né? Você vem aqui no gerenciador de vídeos. Aqui, ó. Arquivos de direitos autorais. Eu tenho aqui alguns. Né? Aí ficam aqui, ó. Quando não tem jeito, aí aparece aqui. Você recebe a notificação. Aí não teve jeito mesmo. A network... Não conseguiu... Brigar pelos direitos pra poder te ajudar. Mas quando ela consegue, beleza. É até uma boa você ter uma network, né? Apesar que hoje em dia, né? Parece que agora o YouTube não tá sendo mais necessário o uso de network, mas... Eu até prefiro uma network, depois, mais pra frente, eu vou estar explicando. Então. Aí vocês vão ter aqui, ó. No gerenciador de vídeos, a visão de direitos autorais. Eu tenho... Mais de mil e quinhentos vídeos já postados até o momento. E... Os únicos vídeos que me restaram aqui. Todos que tinham direitos autorais, eu removi. Aparece a opção aqui, ó. Remover música. Tá vendo aqui, ó. Remover música. Vocês podem estar removendo. Só que o vídeo vai ficar sem áudio. A partir do momento onde o YouTube... É... Detecta a música no vídeo. Ele corta, tira o áudio. Ele consegue até separar o áudio da voz. Então, alguns vídeos aí, meu... Vai tá mudo. Ou vai tá com áudio modificado. Com aquelas músicas do YouTube. Ou... Ou vai tá estranho aí. Vocês vão ver... Com certeza vocês vão ver algum vídeo meu aí. Modificado essas músicas, né. Isso aqui pra vocês verem. Já tô até dando dica pra vocês aí. Vocês... Não recomendo vocês ficarem com um bagulho de direitos autorais aqui não, né. Porque... Eu já tive um amigo aí que é o Hercules. O criador do GTA São Paulo lá. Juntou aí que é a equipe dele. Ele acabou perdendo o canal dele. Devido a direitos autorais das músicas dele lá de... Eu acho que era de funk, não sei, hein. Mas ele recebeu um... Acho que uns três... Strikers, né. Que é chamado. De uma vez só, não lembro. E acabou deletando. Não teve pra onde correr. Então, tome cuidado com isso. Caso você receber... Músicas... Com direitos autorais. Você pode tá vindo aqui, ó. Reconhecer. Vai ter uma opção. Vocês leiam aí, ó. Reconhecer conteúdo. Eu reconheci esses cinco vídeos aqui... Como de terceiros. Ou seja... Desses cinco vídeos que eu já postei. Eu não vou ter... Receber monetização, ó. Não é monetizado. Não tem como ativar. Né? Que nem o vídeo aqui do GTA 5 Lamborghini. Quem vai receber essa monetização... Será os criadores... Do... Do... Da música. Vai pra eles lá. Então, não tem problema. Eles que vão tá recebendo, praticamente. Você não vai receber nada. Só que não vai ter problema nenhum no seu canal. Não se preocupe. E você reconheceu, beleza. Só que todos... A monetização... Os lucros que tiver nos vídeos... Vão pros criadores. Então, eu só deixei cinco vídeos mesmo... Que não pega nada. O Lamborghini que eu tava fazendo o teste. Um aqui que eu achei até bacana... Que não pega nada. Que é o do... Mod Swing. O Exorcista. Que é o áudio do filme. Até o áudio do filme... Que foi colocado no mod do Exorcista. Ele pegou. O set de flashback... Que eu adoro aqui. Eu deixei. Não tem problema. É da Energia 97 aqui. Eu deixei os autores. Não tem problema. E uma outra música aqui... De um vídeo de demonstração... Lá do pack de áudios. Eu deixei aí. Não pega nada também. O resto... Dos mil e quinhentos vídeos restantes... Tá tudo monetizado. Mas... Mesmo eu tendo mil e quinhentos vídeos... Eu tenho mil e quinhentos e oitenta e sete até o momento. Os lucros são muito pouco. Mesmo também eu tendo... Mais de... Deixa eu demonstrar aqui... Trinta... Milhões... Deixa eu com o fim... Mais de trinta milhões de visualizações... Totais dos meus vídeos... O lucro é muito baixo. Muito pouco. Não rende nada. Não é... Eu mesmo não é possível viver de YouTube. Eu trabalho... Das... Das sete horas da manhã. Aliás... Eu saio às oito. Acordo às sete. Saiu às oito. Até às seis horas. Então seis e meio eu já estou em casa. Quando vocês... Mandam mensagens aí... Nos meus vídeos... Vocês podem reparar que nos horários é sempre depois das seis e meia. Que é o horário que eu chego. De vez em quando... Quando eu estou no celular, no serviço... Eu respondo algumas pessoas, né? Quando eu estou disponível no serviço... Quando eu tenho muito trampo... Não tem nem como eu ver. Quando eu chego em casa... Sete horas praticamente... Eu tenho que já fazer as coisas aqui. É muito pouco o tempo que eu tenho. Praticamente eu acho que quatro horas por dia... Para ficar aqui no YouTube... Fazendo os mods, né? Que eu estava editando os mods. Eu vou editar os mods. Eu estava até editando aqui... Aqui, ó. Uns mods de Devil My Cry. Que eu já tenho aqui. Alguns mods. Aqui, ó. O patch Devil My Cry. Força Aedes. As espadas. Missões de luta. Eu estava editando. Já deixando tudo pronto aqui. Né? Eu também comecei a editar aqui um... Um juts aqui. O meu primeiro juts. Do... Do Madara. Que o Meteoro. Que eu estava fazendo. Logo em seguida eu vou postar aí um juts aí. Que eu vi aí. Muito bacana. Eu vou compartilhar com vocês. Que eu quero que vocês vejam também. Um juts. Um dos amigos que fizeram também. Do Meteoro de Madara. Eu vou postar aí. Deixa eu continuar falando aqui sobre o... O Peipo, né? Então. Aí. Como eu tenho só quatro horas por dia. Fica muito... Muito apertado para mim, né? Eu chego... Sete horas. Eu arrumo as coisas aqui com a mulher. Em casa aqui. Fazer a lavar louça. Tudo. Eu fico com muito pouco tempo por dia. Às vezes não dá para me postar e nem terminar de editar nada. Então. Eu só tenho só quatro horas para fazer as edições do Mods. E publicar aí também. Fazer as pesquisas. Tudo. Então o tempo é muito curto. Às vezes eu chego muito cansado do serviço. Não dá nem para mim fazer nada. Não dá nem para mim fazer nada. E... E... E também agora... Eu queria até comentar sobre o meu amigo Ítalo, né? Que eu acabei entendendo o nosso amigo Ítalo. Né? Você pode jogar aí, ó. Ítalo. Eu acabei entendendo a posição dele. De ele estar fechando... O... O canal dele. Né? Ele até deixou aqui, ó. O Ítalo Produções. Que ele fechou o canal dele praticamente. O último vídeo está aqui. O penúltimo vídeo foi aqui do meu... Do meu patch lá de Dragon Ball. Ficou muito bacana. E eu creio que ele... Que ele estava... Praticamente na mesma posição do que ele. Né? O trabalho... É o que sustenta, né? Ele. Não é o YouTube. O YouTube não sustenta. Não tem como viver do YouTube. Então praticamente... Ele teve que... Ficar mais tempo com o trabalho dele, né? Do que ficar no YouTube. Pelo que eu estou me lembrando de umas coisas que eu já conversei com ele. Até, né? O trabalho toma muito tempo. É necessário trabalhar. E quando... Chega em casa já é muito tarde. Às vezes não tem... Não tem tempo suficiente para poder fazer. Produzir os vídeos. Editar tudo. Que nem eu faço. Então o negócio fica muito apertado. E como o YouTube não dá muito... Retorno, assim... Não dá muito lucro. Muito menos incentivo. Que também seria o meu caso. O YouTube não me dá nada. Eu faço os meus mods. Os vídeos. Porque eu gosto mesmo. É um hobby. E tudo que eu estou falando é real. Não vou ficar com enrolação para tentar pegar dinheiro de ninguém. Só para vocês entenderem. Que tudo que eu faço realmente é porque eu gosto. Eu posto mesmo. Eu crio mods lá. Quando dá para me criar. Por exemplo, que nem os mods lá do Oni Pice. Do Dragon Ball Z que o mundo inteiro já conhece. E... E também publico... Os mods de outras pessoas que me pedem também. Eu compartilho, né? Como o meu canal tem muitas visualizações. Eu não tenho inscritos. Mas visualizações eu não sei como. Nesse milagre eu tenho muitas. Né? Não entendo. Por que o pessoal. Eu estou com 26 mil inscritos. Isso aqui é pouco. É muito pouco. Só que são inscritos espalhados pelo mundo inteiro. Não só do Brasil. E... É muito pouco, né? Então... O YouTube não... Ele não me dá nenhum incentivo. Mesmo... Mesmo tendo esse... Essa... Esse recebimento aí de... Cada mil visualizações você receber uma porcentagem. É muito pouco. Não rende. Mesmo com 30 milhões aqui, ó. Uns 20 milhões de visualizações. Se eu não me engano, era antes de entrar este método de... 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 Esse método aí de pagamentos do YouTube a cada mil visualizações. Sabe? No início do YouTube mesmo. Lá na... No início mesmo. Porque eu sou... Desde 2009 eu estou aqui no YouTube. E os 10 mil é o que vem com monetização. Eu fiz o... O cadastro de monetização do YouTube aqui. É muito... Muito recente. Então... Não tive lucro nenhum. Só que... Como eu vou dizer aqui. Só que agora... Foi criado esse método... Patreon. Né? Pra poder... Dar um incentivo a mais para o... Os criadores de conteúdo do YouTube. Isso daqui é pra ajudar os criadores de conteúdo. Ou seja... Que seria pra me ajudar, né? Vocês estariam me ajudando e ao mesmo tempo... Vocês me ajudando... Eu teria a responsabilidade... De trazer mais conteúdo... Pra vocês, né? Opa! Resumindo. É um incentivo. Vocês estão me incentivando... Com um... Aqui ó... É um dólar. Né? Depois eu vou explicar direitinho como vocês vão estar fazendo. Vou dar uma dica pra vocês também. Isso daqui vocês podem... Cada um está contribuindo com um dólar. Né? E... Eu vou estar visualizando... E recebendo esse um dólar. Que seria um incentivo que vocês estariam me dando. Vocês... Eu até escrevi aqui do mesmo jeito que eu estou falando. Vocês podem ler. Pra poder estar continuando... A sempre... Produzir esse conteúdo que eu estou fazendo, né? Que é o que eu faço, né? Eu divulgo para os amigos. Esse daqui é um... O GTA São Paulo. Que eu divulguei. Da equipe G-Unity lá do Hércules. Como eu tenho bastante visualizações de várias pessoas. Recebam vários mods. Que eu vou até já estar publicando aí alguns jutsus. Do amigo Dark Ushirra e Daniel Zero. Que eu já falei. Lá do Madara. Que está muito show. Eu estava até fazendo a minha versão. Mas o que eles fizeram ficou tão louco. Que eu vou estar publicando logo em seguida. E... Continuando aí o... O que vocês vão estar me dando aqui. É um incentivo, né? Vocês podem colocar apenas um dólar. Pra mim poder estar... Tendo um incentivo a mais. Né? Para que eu não vá... Cansando, né? Do YouTube. Porque com o tempo realmente cansa. Todo mundo cansa. Empapuça, né? Como eu vou dizer assim. Você... Tem uma hora que você enjoa. Que você não aguenta. Você chega em casa. Você não quer ver o computador. Você está cansado. Do serviço. Do estresse. Você não quer esquentar mais a cabeça. Pra criar os mods, por exemplo. Então... Eu tendo... Recebendo aqui. Eu vou ter um incentivo. Né? Opa. Tipo... Se eu tiver já 10 aqui. Eu falo. Opa. Os caras estão me ajudando. Então... Vou ajudar eles também. E aqui. Pelo Patreon. Aqui. Vocês entrando no Patreon. Vocês mesmo. Que estão iniciando aí. Nos seus canais. Vocês. Todo mundo pode ter isso aqui. Esse Patreon aqui. Pra ter uma ajuda. Praticamente. Eu acho que esse... Esse esquema aí de monetização do YouTube. Já era. Porque não dá quase nada. Você não lucra nada. Agora, talvez com o Patreon. Você lucre um pouco mais rápido. Do que com as... Com as visualizações do YouTube. Né? Eu espero que todo mundo esteja entendendo. Mais ou menos. E vou resumindo aqui. Vocês tendo o Patreon. Eu coloquei aqui. Vocês vão entrar nesse canal. Vocês já vão ver aqui. Ó. Se tiver em outra língua. Vocês cliquem aqui. Ó. Estou utilizando o Google Chrome. Clique aqui no... Pra poder traduzir. Aqui não precisa traduzir. Porque já está a maioria em português. Deixei aqui uns exemplos. Né? Vocês podem ler aí. Que eu escrevi. Sobre mim. Todo mundo já conhece. Quem não conhece pode estar lendo. Aqui tem, ó. Vocês podem estar... Eu deixei bem básico mesmo. Me ajudando com um dólar. Né? Aqui seria em dólar. A moeda. Um dólar. Que seria retirar desse dólar do... Do Paypal. Então você teria que ter uma conta Paypal. Pra poder, né? Pelo que eu entendi. É a primeira vez que eu... Que eu vi esse Patreon aqui. Eu dei uma olhada em alguns vídeos. Espero não estar falando errado. Mas pelo que eu entendi. Você precisa ter uma conta Paypal. Né? Essa é a minha conta Paypal. Que eu tenho aqui. Tiago Machado de Oliveira. Que sou eu. E a única merreca que eu recebi até hoje no YouTube. Aqui, ó. Claro que eu já tirei algumas coisinhas. Mas a merreca é muito pouco. Vai ser descontato do Paypal. Se você não tem a conta Paypal. Eu já te explico depois. O que você vai fazer. Vou te dar umas dicas. Mas você que já tem Paypal. Já manda do... Já manja dos esquemas. E quer me ajudar. Tipo... Bom, resubra de lá. Ele faz uns bagulho bacana. Eu gosto do canal dele. Ele explica os tutoriais bacana. Tudo que ele... Que ele... Que a gente... Faz pergunta pra ele. Ele responde. E eu respondo o mesmo. Todo comentário que coloca... No meu... No meu canal. Eu respondo todos. 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 Que eu já vou até responder já alguns aí, ó. Que já chegaram. Eu respondo todos. Tem alguns comentários... Que eu não respondo. Porque o YouTube... Ele não... Disponibiliza, ó. Por exemplo. Olha aqui, ó. O Ryan Pereira fez um comentário. E o LuxMod. Só que... Como que eu vou responder isso aqui? Ele não me coloca... O... A opção de responder, ó. Esse aqui, ó. O GTA Mod. Você anda aqui, ó. O que é o... RKDRM. Acho que ele é um dos skins, né? Que cria os skins. É ele mesmo. Ó. O dele tem a opção aqui de responder. Observem. Responder, ó. Como que eu vou responder o Ryan? Não tem a opção de eu responder. Então, o que que eu faço no máximo? No máximo... Quando não aparece a opção de responder. Eu venho aqui, ó. Onde apareceu o comentário dele, ó. Coloco em cima da fotinho. Né? Ele fez a pergunta. Aí aparece a opção de eu poder adicionar ele, ó. É que ele não tá aparecendo aqui agora, ó. Mas aparece a opção. Não sei por que ele não tá aparecendo agora. Aí eu adiciono eles no Google+. Lá no Google+. Aí, depois da segunda mensagem, se eu não me engano, já aparece a opção de responder. Eu faço isso. Mas mesmo assim eu tenho que esperar eles adicionar. Né? Eu queria poder estar respondendo o Look Mods aqui no comentário, neste comentário. Mas eu não tenho a opção, ó. Só alguns que já estão inscritos no meu canal que aparecem a opção. Eu acho que o Google não reconhece. Eu não sei que diabo tem nesse YouTube. Então, não fiquem bravos ou tristes comigo quando eu não respondo. Agora vocês podem reparar que todos os comentários respondam, ó. Ok, ó. Não tenho como responder. Todos, todos. Tá? Talvez um ou outro pode passar despercebido aí por mim. Porque é muito comentário. Mas eu procuro responder todos. Eu não tenho frescura. Né? Eu não sou que nem certos canais grandes que recebem milhões de visualizações lá. E às vezes recebem só meia dúzia lá de visualizações e nem uma perguntinha responde. O que dá pra me responder, eu respondo. Eu não tenho frescura. Então, eu sou um cara que responde. Se você pensa desse jeito, assim, ó, o Rescubid é um cara bacana. Eu quero ajudar ele porque ele faz uns mods bacanas. Ele explica direitinho nos tutoriais. Eu entendo. Muita gente, muita gente aí, tá até nos comentários dos meus tutoriais. Vocês mesmo podem ver. Fala que consegue instalar. Só conseguiu instalar. O Clown Mod Diskin Seletor só conseguiu instalar com o meu tutorial. Tem gente que vê dez tutoriais aí de GTA San Andreas. E só consegue instalar as coisas no GTA apenas com o meu tutorial. Pelas minhas explicações. E eles ficam felizes da vida com isso. Né? Eu tenho até uma playlist só de tutoriais aí, ó. Aqui, ó. Playlist. Aqui, ó. Clica aqui no playlist que eu vou ter várias playlists, ó. Só. Eu tenho uma só aqui, ó. Tutoriais, ó. De várias coisas, ó. 27 vídeos só de tutoriais aí. De várias coisas. Qualquer um que você vê, você já aprende a instalar tudo no GTA, ó. E isso é coisa... Principalmente de Jutsu aqui, ó. Só de Jutsu aqui, que era o mais complicado pra todo mundo. Eu tenho dois aqui, ó. De Pine aí, ó. Que explica instalar qualquer Jutsu lá. Tirar erro do GTA. Tem tudo. Tudo. Só vocês lerem. Então, se você é um desses carinha aí que tem condições aí, mexe com o Paypal, tudo. E queira me ajudar. É dar um incentivo. Eu vou falar a verdade. É um incentivo isso. Eu não vou ficar com enrolação. Isso é um incentivo. Talvez, como se fosse um... Vou dar um exemplo. Se o Ítalo... Vamos pensar assim. Uma suposição. Se o Ítalo tivesse esse Patreon aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Porque esse daqui foi lançado agora, recentemente. Praticamente, se eu não me engano, foi depois. Eu vim saber disso aqui depois que ele já tinha saído. Se ele tivesse feito isso aqui, ó. O Patreon antes. Se recebido, ó. Pedido uma ajuda de incentivo pra ajudar ele. Manter o canal dele. Pra ele não ter que sair do canal dele. Devido a emprego, né. Que ele tem que sustentar a família, tudo. Ele tem que trabalhar, pagar aluguel, tudo. Isso toma muito tempo. Como de todo mundo. Talvez se ele tivesse recebendo, pelo menos, uma merrequinha aqui. Tivesse ajudando ele a pagar as contas dele, alguma coisa. Ou alguém, de qualquer forma. Ajudando ele, de qualquer forma. Talvez ele não tivesse fechado o canal dele. Né? Talvez isso daqui. Esse pato não tivesse fechado o canal dele. Porque ele estaria já recebendo um incentivo. Opa! Ele estaria pensando. Caramba, já tô ganhando bastante dinheiro aqui, ó. O pessoal tá gostando mesmo do meu trabalho, tudo. Apesar que o pessoal já gosta. Que eu tô até hoje esperando que ele volte. Eu nunca comentei nesse vídeo dele aqui, ó. Do fim, ó. Porque eu tô esperando até hoje que ele delete esse vídeo e continue postando as coisas. Ele já falou que tá com saudades. No meu vídeo mais recente. Lá do... Acho que no GTA São Paulo ele comentou. Tá com saudades e tudo. Eu vejo todos os comentários. Então. Espero que vocês estejam entendendo, né. Isso aqui é uma forma de ajudar, praticamente. Nos canais que vocês gostam, né. Então. Nem vou render muita conversa. Com certeza vocês já vão ter entendido, né. Vocês podem estar ajudando. Se o Ítalo tivesse esse pato, com certeza. Se tivesse ele ajudando. Pelo menos com um dólar. Que é uma merreca. Um dólar. Você já... Já estaria bom, né. Você já teria um incentivo a mais. Opa! Os caras tão me ajudando aí. Então eu vou continuar produzindo mais... 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 Materiais aí para o YouTube aí. GTA San Andreas e outras coisas mais. Então. Deixa eu continuar aqui, ó. Então é assim. Vamos resumir logo aqui, ó. Não vou render muita conversa. Com certeza vocês entenderam. Vocês vão entrar no Patreon. Quem tiver condições. Quem já tiver. Quem já manjar. Quem já tiver uma conta Paypal. Vocês vão vir aqui, ó. Como vai funcionar aqui, né. Vocês vão ter aqui o... Coisinhas para você ler tudo. Vocês podem ver. Para quem não conhece. Algumas criações minhas. Que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho umas três criações. Que eu montei. Com a ajuda de amigos. Que vai ter tudo. O link da descrição, ó. Eu criei alguns mods de... Do... Do anime Luff. Para o... Aliás. Do anime Oni Pice. Do skin de Luff. Aqui, ó. Tem algumas coisas que vocês conhecem. Os meus trabalhos com... O patch GTA 4 San Andreas. O patch do... Do GTA aqui. Do Naruto. Vocês modificam todo o cenário. Para o cenário do Naruto. Vocês... É isso daqui que eu faço. E... Compartilho com todos vocês. Todo mundo. Qualquer um que quiser. Vai ter meus mods. De forma gratuita. Eu não cobro nada. Nunca cobrei. Não vou cobrar. E nem vou cobrar também. Só uma coisa que eu fiz aqui no Patreon. Que era apenas para demonstrar. Quem quiser fazer um... Colaborarinho. Um incentivo. Que é... Para resumir. Isso aqui é um incentivo. Né. Da minha forma que eu estou fazendo. Tem outras formas de você trabalhar com o Patreon. Como a maioria fazem aí. Que é... Para vocês serem o meu patrão. Né. Vocês... Eu coloco aqui. Por exemplo. Eu coloquei aqui. O mod 666. Se por acaso. O valor que tiver aqui. Eu não tenho nada ainda. Vocês podem... Estar monitorando direto. Se o valor que tiver aqui. Chegar ao valor. Ou passar do valor 666. Eu vou ser obrigado. A... Liberar. Este mod aqui. Eu coloquei como exemplo. Eu... Aqui ó. Este mod. Tem muita gente que trabalha assim. Né. Então. Tá aqui ó. Eu serei obrigado. A liberar o mod 666. Que é compatível para... Livraria Cleo 4. Tudo. Isso aqui eu coloquei como exemplo. Que é o método que todo mundo trabalha. Né. Mas. Até chegar lá. Se um por um for colocando. Até chegar lá. Vai demorar para a Dedel. A não ser que você queira. Fazer um depósito direto de... Desse valor. Né. Você pode depositar qualquer valor. Você não precisa estar depositando todo mês. Né. Se você for o meu patrão. Como em outros canais. Você vai ser tipo... Todo mês. Você tem que depositar uma certa quantia. Aqui não. Aqui você pode depositar quando você quiser. No tempo que você quiser. É o que eu peço apenas um incentivo. Não é mais nada. Se você depositar um. Para você depositar. Você clica aqui. Vocês vão entrar nessa página. Né. Outra dica. Vai estar tudo em inglês. Se você quiser ler. O que está aí. Para entender. Ó. Você clica aqui. Ó. No Google Chrome. Duas letrinhas. Traduzir página. Você clica aqui. Ó. Traduzir. Para o português. Tem opções aqui. Para você selecionar o idioma da página que tiver. Cancela. Aí você pode ler. Ó. A quantia que você pode depositar. Ou um. Ou 10 dólares. Ou 666. Se você quiser. O mod. O mod existe mesmo. Lá o mod. Tá. Só que eu não vou publicar. Vou deixar ele para esse negócio aqui. E pode ir. Se você quiser. Colocar mais valor. Você muda. Você coloca. Ou só um mesmo. Né. Que é esse daqui. Ó. Que é para ter a certeza. Você pode clicar aqui. Isso aqui. Ó. Selecione a sua recompensa. É. O. Se você depositar. Isso aqui. Que é a única recompensa que eu coloquei. Né. Você vai receber um agradecimento meu. Tá. Eu também poderia estar colocando. Aí você pode confirmar. Você clica no 1 aqui ó. Se você quiser selecionar. Receber uma recompensa. Né. Porque você está pagando 1 aqui. Se eu tivesse colocado mais opções aqui no. No Patreon aqui ó. Né. Como. Tipo. Se você colocar 10 dólares. Você vai receber. Um HUD. Exclusivo. Só para você. Você tem direito a escolher um HUD. Só que eu não vou fazer essas coisas aí não. Que é. Praticamente eu vou estar vendendo mods. Então eu não vendo mods. Eu compartilho mods. Eu crio e compartilho. Tá. Então. Vocês podem estar vindo aqui no Patreon. Tá selecionando aqui ó. O número 1. Ou colocar o valor aqui diferente. E confirmar. Confirmar. Como. Esse aqui é o meu ó. Não dá nem pra ir ó. Não dá nem pra mim confirmar. Porque esse daqui já é a minha própria conta. Qualquer coisa vocês podem estar vendo vários vídeos aí de como utilizar o Patreon. Né. O meu é assim. É simples. Eu não vou cobrar nada de mods. É só apenas uma contribuição. Aqui ó. Um incentivo. Pra vocês poderem estar me ajudando. Agora eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês que estão iniciando aí no YouTube. Vocês podem estar monetizando ó. O que eu até recomendo. Vocês abriram por exemplo uma nova conta do YouTube. E começou a enviar vídeos. Você vai lá no seu gerenciador de vídeos lá. Clica aqui no gerenciador. E eu recomendo vocês tomarem cuidado com os vídeos. Não enviar vídeos com direitos autorais. Né. Que é com musiquinha de fundo. Com músicas de fundo e tudo mais. Né. Não envia ó. Dá uma olhada aqui ó. Se você tem vídeos com direitos autorais. Removam o áudio. Porque isso pode acabar prejudicando a sua conta. Isso se você for querer fazer monetização de vídeos. Monetização. Querer ganhar uma mixariazinha aí. Então vocês verifiquem aqui no seu canal. Se a sua situação está com as bolinhas tudo verde. Você precisa ter as bolinhas verde. Vocês leiam tudo que está escrito. Não tenham preguiça. Se você não tem um... Uma... Um... Como que é o nome? É que se... É... Network o nome. Agora que eu lembrei. Network. Se você não tem uma network. Você pode estar pesquisando por algumas. O valor de todas. Se eu não me engano. São padrões. Todas pagam o mesmo tanto. Lá. Eu não sei explicar. A cada 10 por 100. Um barato doido assim. Eu não me lembro como explicar isso. Mas todos são o mesmo valor. Não adianta. Você pode escolher qualquer uma. O meu é o MediaXN. Lá. Que mudou para o MusicNactions. Vocês podem estar pesquisando no Google. Uma network. Caso vocês tenham situação regular. Não tenha vídeo. Com... Com... Disputa lá de direitos autorais. Com diretrizes. Se tiver tudo de boa. Você pode estar procurando uma network. Mesmo se você nem tiver vídeo. Se você for postar pelo menos um. Não custa nada. Façam isso aí. Que é bom para o seu canal. Vocês podem estar pesquisando um... Network. Vamos ver se aparece alguma... Networks. Para o YouTube. Vocês... Dica para a cana esquerda. Vocês podem estar pesquisando. Novos parceiros. Os top 10. Social Blade. Network. É fácil o cadastro. Olha. Tem vários. Mais ó. Vocês podem estar pesquisando. Music Nations aqui. Que é o meu. Tá vendo? Volta aqui ó. O Music Nations. Vamos fazer uma pesquisa aqui ó. Pesquisar. O Music Nations. Por exemplo. Vai que vocês querem entrar. Não precisa ser exatamente. Só dá uma pesquisa. Vocês... Joga lá. Pesquisa o nome. No... No Google. Entra lá no Music Nations. Eita. Esse é o áudio da Music Nations. Faça o seu cadastro lá. Como um novo usuário. Tudo. Automaticamente ele já vai... Se conectar com o YouTube né. Vai mostrar lá. Conectado desde tal dia. Feito isso aqui. Olha ó. A maioria vai ser tudo assim ó. Desse jeito assim ó. Aí vocês... Vai vir tudo em inglês né. Fecha isso aqui. Vocês vêm aqui ó. Sempre traduzir ó. Nunca se esqueçam ó. Traduzam. Pra vocês lerem e entenderem ó. Aqui ó. A cada 10. 3 por 10 ó. Uns negócios doidos aqui ó. Mil pontos de vista. Ele explica aí os seus... Todos são iguais praticamente. Né. Todos são iguais. Se eu não estiver errado é isso. E vocês... Se cadastrem aí ó. Vocês leiam bonitinho. Logo após se cadastrar vocês vão ter que criar uma conta no Paypal. É muito bom vocês terem uma conta no Paypal lá. Vocês criam ó. Vai lá e acessa, pesquisa lá o site Paypal. Vocês pesquisam ó. Escreve Paypal. Não importa se você tem conta em banco ou não tenha. Mesmo que não tenha. Só abre essa conta pra você. Tá. Criar uma conta no Paypal. Vocês criem uma continha que automaticamente o Muscle Nations vai ir. Vai te mandar uns e-mails, tudo. Você pode criar. Coloca tudo direitinho. Não precisa colocar número de cartão nem nada no início. Nem conta de banco. Isso daí é só depois mais pra frente pra vocês fazerem transferência. Direto transferir o dinheiro pro banco. Isso daí é outras coisas. Mais pra frente tudo explica ó. Sempre traduzindo a página. O Paypal vai te explicar tudo. Então abram a conta. Não importa se você é de maior ou de menor. Não importa. Abram isso daqui e deixem. Isso daqui vai ser uma conta poupança pra você ó. Dos seus videozinhos aí que forem rendendo alguma coisinha. Vem tudo pra cá ó. Vai pro Muscle Nations. O Muscle Nations aqui por exemplo vai mandar um e-mail pra você. Você vai através do e-mail colocar o seu e-mail. Onde tá cadastrado o Paypal. A conta do seu e-mail. Vocês escrevam aí. Marquem todos os seus e-mails. Através do e-mail o Muscle Nations já vai saber o endereço do seu Paypal. Porque o Paypal vai ser cadastrado em um certo e-mail seu aí. É tudo muito fácil. Você lendo você vai entender tudinho mano. Pode seguir facinho porque eu pensava que era difícil mas não é. E aí você vai tá recebendo aqui ó. Mesmo que for merreca, micharinha. É sempre bom você defizer isso aí ó. Qualquer canal, qualquer um de vocês podem tá fazendo este processo. Que vai te ajudar muito. Aí quando der tudo certinho pra vocês. Vocês começarem a ganhar 10 dólares. Aí vocês começam a doar pra mim aqui. Tô brincando. Aí vocês só doam só quem. Só quem tiver contente mesmo no canal. Que tiver condições e quiser que eu mantenha a minha responsabilidade. De poder tá compartilhando. Dando continuidade aí ao meu trabalho aí. Que eu faço aí com as criações de moldes. Vocês que gostam bastante do meu canal. E queira tá contribuindo de alguma forma. Ou até mesmo em forma de agradecimento pelo meu trabalho. Que eu tenho ajudado muitos aí. Realmente. Eu ajudo e fico muito feliz. Por isso que eu não parei ainda. Eu continuo. Eu sempre arranjo um tempinho. Eu só tô demorando agora. Após esses vídeos aqui ó. Recentes aqui. É porque. Já faz. Deixa eu ver. Uma semana que eu não posto o vídeo. Uma semana atrás que eu postei o último vídeo aqui. É porque eu estou editando. Como eu disse. Alguns mods aqui. Por isso que eu tô demorando. Eu até arranjei um. Me enviou aqui o. Jean. La Cagüe. Jean. Lu Caruegue. Um pack aqui de skins. De todo mundo aqui ó. Da frente do biquíni. Que é pra mim fazer uns mods de missões. Lá naquele mapa convenção. Fenda do biquíni. Que eu já postei. Alguns anos atrás. Né. Eu já até postei. Tá em algum lugar por aqui. Então. Por isso que às vezes. Eu demoro de postar vídeo. Porque eu mesmo. Como eu sou sozinho. Eu sou só um. Né. Eu não sou a equipe nem nada. Eu sou uma pessoa normal como vocês. Eu mesmo sozinho. Eu tô editando várias coisas. Eu tenho muita coisa aqui ó. De The View My Cry. Aqui várias coisas exclusivas. Pack de armas. Aqui ó. Eu tenho umas convenções totais por aqui. Que tem um mapa do Bob Esponja. E eu vou fazer um. Colocar todos os skins de todo mundo lá. De todo mundo. Sirigueijo. A filha do Sirigueijo. Os pedestres reais lá da fenda de piquíni. Da fenda do biquíni. A mãe do Sirigueijo. Mano. Tem todo mundo. Até aqueles caras fortes. Que tem os peixes mais fortes. Né. Tem até uns tutoriais aqui. A fenda do biquíni. Tá em algum lugar por aí. Só vocês pesquisarem aí. Fenda do biquíni. Pra gente achar. Vocês vão entender. Eu vou colocar lá. Várias missões lá dentro. Com os skins. Então. É isso aí. Pra quem gosta realmente. Do meu trabalho. Quiser. Tá contribuindo. Né. Resumindo. Vocês podem tá contribuindo aí. Qualquer valor. Vocês que já manjam um pouquinho mais de Paypal. Tudo aí. Vocês podem tá contribuindo. Né. Não é obrigatório nenhum. É só. Só uma contribuição mesmo. Como incentivo. Incentivar é um nunca parar nesse ramo. Que é que eu gosto bastante. Que praticamente eu acho que eu não vou parar mesmo não. Mas tendo esse incentivo aí. Eu vou ter uma responsabilidade a mais com vocês. Poderem tá. Compartilhando muita coisa aí. Fora que ainda tem as coisas do Cavaleiro do Zodíaco. Pra postar. Os poderes. Mano. Tem muita coisa. Os skins. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Vou até. Vou até. Olha. Eu tava até nesse exato momento. Que eu tava editando. Os mods aqui. Do. O patch aqui do. Devil My Cry. Vou até fazer uma demonstraçãozinha aqui ó. Que eu tava editando. Não reparem no Camtasia aí. Que o Camtasia é uma merda. Tô gravando pro Camtasia. Então o jogo pode ficar travando. Isso aqui é. É um dos mods que eu tava fazendo aqui de Devil My Cry ó. Né. Que ele vem com a. Com a espada aqui. A arma na mão ó. Esse aqui é um mod que já tá até pronto. Só que eu tenho que postar ele após o patch. Tenho que terminar o patch tudo ó. Olha só. Tem aqui o trailer dele. Que vocês vão fazer. Aqui é uma pequena missão de combate. Que eu estava editando já até. Né. O pessoal pergunta. Por que que você não tá demorando pra postar vídeo. Aí eu explico. Que é porque eu tô fazendo os mods de. De Devil My Cry. Para o GTA San Andreas. Ó. Vou só dar uma demonstração rápida aqui ó. Se eu entrar dentro da casa aqui ó. Ele pediu pra mim comer uma pizza. Vai ter uma pizza aqui em cima da mesa ó. Só chegar perto da pizza aqui. Vai ativar a missão ó. Aí o Dante vai comer uma pizza aqui ó. Ele vai aparecer aí ó. Derrote usual a pizza na boca dele. Ó. Que bacana ó. Os skins de. Vou tá utilizando aqui os skins do Diego For Fun. Que são muito bons né. De várias pessoas aí ó. Né ó. Aí você vai ter que matar os bichinhos aí ó. Aqui é só demonstração mesmo rápido. Que eu tô realmente fazendo. As caveirinhas que tem lá no jogo. Vai ter vários movimentos aí ó. Movimentos ó. As caveirinhas também vão bater virado nos 70 também ó. Todas as caveiras. Aí é só pra demonstrar mesmo né. Vou ter. Packs de armas também ó. Armas que. Exclusivas aí que eu recebi em mão. Pra poder tá fazendo. Deixa eu até mostrar aqui ó. Recebi várias armas ó. Espadas. Essa daqui é a espada do. 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 Do verde ó. A espada. Deixa eu iniciar um novo jogo aqui ó. Eu tenho que demonstrar pra ver que vou. Que eu não tô mentindo ó. Tô falando sério aqui ó. Recebi várias armas aqui de. Devil May Cry ó. A espada. Deixa eu sair na claridade. Olha só. A faca. Algumas coisas tem na net. A espada do verde original aqui ó. Em HD ó. Que é coisa difícil de achar ó. Essa daqui é a espada de verde. Do irmão do Dante. Olha só que bacana ó. Em alta definição. Muita coisa que eu recebi. Muita gente me envia. Ó. Eu fiz esse skin aqui ó. Faz um mod pra ele. Pá pum. Que nem os skins lá do Oni Pai. Será que eu recebi lá dos criadores lá. Eu fiz uns. Poderes. Publiquei lá. Nove milímetros ó. Algumas coisas já tem na net aí. Pra vocês baixarem. A arma aqui do. Do. Do novo Devil May Cry. As armas ó. Algumas outras armas ainda tenho que colocar né. Que não tem. Heavy. Olha aqui ó. Essa daqui é a. A arma da menininha ó. Ó. Ela tá aqui. Os skins ó. Que eu recebi ó. Pra poder fazer ó. Os skins ó. Pra fazer as missões ó. Criar novas missões lá no. No. No mapa ó. Tem um bocado de gente. No. 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 Tá vendo. Tá até aqui os skins ó. Que eu tava até testando. Pra ver se tava tudo ok ó. Tinha até esquecido ó. Ok. Essa daqui é a arma da. Da. Da Lady. O lança-míssel ó. Lady ó. Editei a animação. Que quando você tiver com a skin da Lady. Pra fazer as missões ó. Ela vai segurar. Do mesmo jeito que ela segura no jogo ó. Ela anda. Segurando o lança-míssel ó. Rocket launch lá. Se eu não me engano. RPG. Isso aqui é o RPG. Esse é o RPG. Olha só aqui ó. Que eu vou fazer um mod também. Pra. O Hatsack ó. Que é. Isso daqui é aquela. Caixa de Pandora. Que eu. Eu editei uma. Caixa de Pandora. Tem as armas. Ó. Consegui achar também a espada. Dele. Original ó. Que eu recebi também. Eu esqueci o nome do. Da. Da pessoa mano. Que é o mesmo que eu recebi a caixa de Pandora. Que nem a bazuca aqui ó. Recebi a espada original. Aqui que é o Force Edge Sparda. Que essa daqui é a original. Eu havia editado o outro. Né. Aqui ó. Essa daqui é a caixa de Pandora. Deixa eu te mostrar. O que é a caixa de Pandora. Pra quem não conhece. É a maleta ó. Essa é a maleta. Caixa de Pandora. Que eu havia editado ó. Não tem. Eu que criei essa caixa aqui ó. Aí depois. Depois de mostrar aqueles meus videozinhos lá. Da caixa de Pandora. Lá. Do Dante chegando em GTA San Andreas. Que eu já postei ó. Aí já me enviaram. Já mais coisas ó. Que me enviaram isso aqui. Pra fazer um mod. Isso aqui é um Hatsack. Lançar missa ó. Da caixa de Pandora. O Flametoi não. Aqui ó. O Galete Gun. Que é a caixa de Pandora também ó. Transformada ó. Isso aqui é coisa difícil. Que eu recebi também. Isso aqui vocês não vão achar fácil assim na net não. Só se for no canal. No blog lá. Original do cara. Lá se tiver né. Que eu não lembro. Quando ele me enviou. Que vai ter muita coisa aí ó. É que demora muito pra mim poder tá. Fazendo as coisas que nem eu disse. Eu só tenho quatro horas por dia. Olha essa espada. Essa. Esse machado aqui. Que eu esqueci o nome. Vocês encontram na net. Só que ele bugado. Todo preto. Esse aqui não. Esse aqui eu recebi ó. Foi uma pessoa que editou. Meu Deus. Do. Eu lembro que o. O. O ícone do canal dele é Dragon Ball. Mas eu não lembro o nome das pessoas aqui agora no momento. Olha só a definição dela ó. Tá bem detalhado. Tá bem definido ó. O daquele. Tem uns aí que. Que tá bugado. Preto. Esse aqui não. Esse aqui tá perfeito. Né. O cano aqui ó. Que é as armas do. Dos inimigos. As foices né. Olha só que bacana ó. Vários. Movimentos novos. E eu vou tá editando aí né. Já. Já demonstrei. Eu tava até. Fazendo aqui um. No meio dessa edição aqui de Devil May Cry. Ontem mesmo eu comecei a editar até um. Um Juts. Deu a vontade de editar um Juts aí. Que o de Madara. Né. Ó aqui ó. Aqui só tá em progresso. Só em demonstração. Madara com. Com o. O olho de. Ô meu Deus. Como que é o nome desse olho mesmo? Mangeki ou Sharingan. O olho de Mangeki ou Sharingan. O skin do Madara né. Aí eu tenho. A outra transformação dele. Que eu vou completar. Que é o Mangeki ou Sharingan aqui. Tá muito louco. Eu ia fazer o Jutsu do. Do Meteoro né. Que eu ia terminar ainda ó. Aqui só tá um. A base só. Que ele faz lá o golpezinho. Né. Aí aparece o. O Suzano. Que ele invoca o Suzano. Ainda tem que fazer aqui. As poses de mão. Aqui de Suzano direitinho. E ele chama o meteoro. É muito louco esse capítulo também. Tem aí no YouTube aí. Acho que era 322 episódios. Não lembro o número direito. Não. Aí vem caindo o meteoro. O que vai fazer ó. Eu tava fazendo esse meteoro aí. Aquele voca. Na verdade são dois né. Um atrás do outro. Eu vou ver o que que eu faço aqui. Isso daqui só tá. Só uma base mesmo. Isso daí é só o beta do beta do beta mesmo. Só pra vocês terem noção dos trabalhos que eu tô fazendo aí né. Então. Vocês me ajudando. Eu ajudo vocês né. Uma mão lava a outra. Caso eu não lucrar nada não tem problema. Não vou parar de postar minhas coisas aí. Não se preocupe se eu não tiver recebendo nada. Se ninguém tiver condições. Se ninguém não tiver nem aí pra mim. O que eu tô. O que eu tô pedindo. Mas. Não custa nada comentar aí né. Já que todo mundo tá fazendo isso aí. Pra ter uma ajuda. Nos seus canais. Eu também posso. Tá. Compartilhando com vocês aí. Um pedido né. Eu nunca pedi nada pra ninguém. Nesses termos. Mas aí. Tá assim né. Aí o meteoro vai caindo. Igual no desenho. Olha o tamanho dele ó. Aí já viu né. Ter que fazer as explosões. Ter que fazer um monte de coisa ó. Vou ter que fazer muita coisa aqui ó. Aqui não vai explodir nada. Só vai cair. Ainda vou colocar explosões. Os estragos. Tudo. E aí vai. Beleza. Então é isso aí galera. Eu até recomendo pra vocês todos aí ó. Vocês todos podem fazer. Utilizar a ação desse Patreon. Pra pedir uma ajuda também. Canal aí. Vocês podem ficar à vontade. Quem quiser beleza. Vou ter um videozinho aqui ó. Demonstrando um dos meus trabalhos. Que é bem conhecido. Que vocês podem ver. Quem não conhece. Mas. Vou deixar aí. Beleza. Não vou render mais muito não. Então agradeço a todos aí. De antemão. Né. Esse vídeo aqui não precisa nem dar like. Ou deslike. Nem precisa. Isso daqui é só pra informar mesmo. Né. Mas quem gostou aí. Pode deixar seu like. Compartilhe. Fiquem à vontade. E vou continuar aqui postando. Os mods. As novidades. Quem tiver. Quem for criador aí. De skin tudo. Tiver umas coisas bacanas aí. Pode entrar em contato comigo aí. Que eu dou um jeitinho aqui. Né. E é isso aí galera. Beleza. Então. Fui. Tiver routinely. Cô. Tiver comum. Tiver comum. Tiver comum. Tiver comum. Obrigado.